Estima-se que, em média, por dia, circulem pelas ruas de Lisboa cerca de 370 mil carros, lançando para a atmosfera diversas substâncias nocivas, como o monóxido de carbono ou o dióxido de enxofre. Sendo estas consideradas perigosas para a saúde humana, perdem-se provocar doenças respiratórias, como a bronquite, que consiste na inflamação dos brônquios. Pode também provocar problemas ambientais, como chuvas ácidas, que por interação de espelubentes com a atmosfera, leva à alteração do pH da água da chuva e, consequentemente, irão alterar a fauna e a flora. Para além dos problemas de saúde e ambientais, os problemas de congestionamento levam a uma perda de tempo útil dos cidadãos, um aumento do nível de ruído perto das zonas de maior tráfego e ainda um aumento do nível de estresse. Para tentar combater este caminho, surge assim o conceito de mobilidade sustentável. Esta consiste num transporte de pessoas e de bens, de forma a que existe uma redução do uso de combustíveis fósseis, numa redução da emissão de gases poluentes para a atmosfera e que haja ainda uma diminuição do tempo de espera. Para tal, é necessário também garantir um equilíbrio económico, ambiental e social, ou seja, que tenha preços adequados para a população, que tenha baixos níveis de poluição e que seja acima para todos. Isto favorece o uso dos transportes públicos, como autocarro, metro ou comboio e de outros transportes alternativos, como bicicletas e carros elétricos. Surge assim o Projeto Remédio, que tem por objetivo testes de medidas de baixo carbono em quatro cidades europeias, Lourdes, Treviso, Split e Tessaloniki. Em Portugal, a zona de estudo é a Avenida de Moscavite, onde se efetuaram avaliações de qualidade do ar, do ruído e do tráfego. Algumas das medidas implementadas na Avenida de Moscavite passaram pela criação de uma ciclovia, redução a uma única via de circulação, instalação de sinalização e redução de velocidade de circulação de veículos, instalação de floreiras e de suportes para o aparcamento de bicicletas, plantação de árvores, alargamento dos passeios e das zonas pedonais, a instalação de bancos e a criação de condições para o aumento das zonas de esplanada e de estadia. Todas estas medidas tiveram por base uma abordagem holística com o objetivo final de melhorar a satisfação da população afetada nesta área peológica. Projeto Remédio Com financiado pelo Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional Com o Desenvolvimento Regional